BULETIN DE NOTÍCIAS 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 continue fazendo a sua parte contra a covid-19 o vírus ainda circula na nossa região use a máscara, faça o distanciamento social, evite aglomerações. Faça uma edição do Boletim de Notícias às quinze horas outras informações no costasofm.com.br Você ouviu Boletim de Notícias Jornalismo 24 Horas Jornalismo 24 Horas